23 anos depois, último duelo ainda na época de fanfarra de gatilho, muitos componentes aí atrás ainda não eram nem nascidos. Fale um pouco pra gente como é estar revivendo essa emoção, Anderson. A Guerreira do Sol é o Marco da Bahia, tem um nome. Também comecei lá, né, tem uma história com a Guerreira de amor e carinho. E estamos aqui juntos nesse novo momento. Um abraço a Guerreira do Sol e para Pamuca também um abraço desde tarde de volta. E é isso mesmo, vamos em frente, todos juntos. Boa sorte, Anderson. Obrigado, Mamuca. Mamuca em julgamento! Boa sorte, Anderson. Boa sorte, Anderson. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.